Quando falamos com o Fernando Mendes, ele diz que a tua passagem pelo Benfica não foi inteiramente feliz. E não estou a falar de nível de jogos e de tipos. Não, foi, 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 foi horrível. Não digo horrível, mas passei mal. Passei mal porque o Pessoas da Síndrome meteu, meteu todos os adeptos do Sporting contra mim, não é? E viver na mesma cidade, que és odiado por uma grande parte deles, foi duro, então não saía de casa, essa casa treina, treino casa, tinha lá os dois miúdos, não foi fácil. Foram quatro meses duros só por isto, porque saías à rua e vias a cidade com pintadas, não é? Como é que é aqui? Faixas? Não, é tudo pintado. Não é grafitis. Pintado, filhote, não sei o que, como é que se chama-se aqui? Pintadas, não é? Não. Quando te vês nas cidades, aí os... Tinha a cidade de Lisboa, e não só Lisboa, é tudo com pinturas agressivas contra mim. Mas o Fernando também nos falou que davas não foste tão bem recebido pelo grupo de trabalho, pelo plantel, como mesejavas. Nos primeiros dias. Mas depois também os líderes viram que eu cheguei em Janeiro, em fevereiro, não é? Aquilo era um balneário complicado, talvez o mais complicado que eu tive, não é? Havia muitos, havia muitos grupos. Portugueses, brasileiros, russos? Sim, era, era, aquilo era tremendo. Mas quando os líderes viram que eu, que eu era independente e queria ser neutral a tudo isto, não é? E que compreenderam que eu fui para o Benfica ganhar, para ganhar jogos e tendo a ganhar títulos. Então respeitaram-me completamente, não é? Eles continuaram na vida deles, ao contrário, eu ainda fui apagar algum fogo, não é? Entre eles, não é? Era o que estava fora de tudo, porque também chega tarde, não quer dizer também, olá, se ficares aqui mais um ano, como é que era? Ah, vamos ver, não é? Percebes, não? Vamos ver, ou unia tudo, ou talvez, e seria um líder, está claro, não é? Então fui líder, sozinho, não é? Isto é, independente de tudo, não cheguei a nenhum grupo para mim e não me juntei a nenhum grupo. E é verdade que o grupo dos portugueses é conhecido como a Turma? A Turma, sim. E quem não é o líder da Turma? Pá, havia vários, então, e, pá, aquilo era um grupo enorme, não é? Era o grupo dos portugueses, mas acho que o Mozo também estava neste grupo. O Mozo? O Mozo também pertencia a este grupo. Estava o Mozo, o Rui Costa, a Rui... O Mozo, o Iáguas, o João... O João Domé estava aí... Porque também era amigo deles todos na situação, não é? Na maioria deles todos, por isso não quis, mas também havia outros portugueses que tinham outro grupo, não é? Então aquilo era... não era... não era fácil, não é? Mas agora dizem-me, pá, algum gajo que é um filho da mãe dentro deste grupo, um gajo mau, não. Por exemplo, há um gajo com sacana que é mau para os companheiros, mau isto é de... Tirando os problemas do dia-a-dia, não é? Não, não há ninguém, não é? Os problemas que se vive dentro do balneário, com grupos que... Se estás neste mundo, desde miúdo também, não é nada do outro mundo, não é para ti, não é? Já esclareceste a equilíbrio que se passou com o João Rocha e o Tochaque para tu saíres, mas o Sporting existe o meu mesmo um bocado contigo por causa de não teres ido para o Sporting em 93. Podias explicar então o que é que se passou entre ti e o Iusso Zassinta? Não, o Zassinta foi, foi. Portou-se mal comigo. Ainda hoje estava à espera dele no aeroporto para ir para Marbella, não é? Tinha chegado a acordo com ele, chegávamos a acordo com o Atlético, ele com o Gil, não é? E no dia seguinte que íamos para Marbella, ficávamos estar no aeroporto às oito, às nove da manhã. Eu não fui para o aeroporto, ainda não havia telemóveis, não é? E ainda hoje estava lá à espera dele, não é? E depois foi quando ele vem dizer que pedi mais dinheiro, tudo mentiras, não é? Por isso, é um dos personagens que eu um dia, de certeza que ainda vou encontrá-lo e vou dizer porquê que fez aquilo, não é? E depois, toda a gente contra mim, não é? Por isso, quando fiz, eu sempre cheguei, quando cheguei, nunca cheguei contra o Sporting, sempre cheguei contra o Tochaque, contra o aeroporto e, neste caso aqui, sempre cheguei contra o Sousa Zassinta, não é? Então, de certeza, quando tinha aquele golo e cheguei, estava a ir contra ele, não é? E, de certeza, que ele aquela muito não dormiu, não é? Eu era o homem mais feliz do mundo, porque sabia que aquela noite não conseguia dormir.